A Nacional Festa Nacional do Pequi movimenta o fim de semana em Montes Claros, no Norte de Minas. Hoje foi o dia do concurso do melhor prato. Veja. No Norte de Minas é assim. Comida boa tem que ter pequi. A fruta nativa do cerrado brasileiro faz parte da culinária daqui a muito tempo. São várias receitas típicas da região. O famoso arroz com pequi, que é o fruto do cerrado e a tradicional carne de sol. E eu dei uma incrementada com ovinho de cordona, pimenta de cheiro e uma couve passada na manteiga. É uma emoção muito grande, porque eu sou apaixonada com Minas Gerais. E sempre tive um sonho. E hoje chegou o grande dia. Não importa quem vai vencer. O importante é participar. Na 24ª Festa Nacional do Pequi foram 17 pratos diferentes. Com sabores, temperos e cores de dar água na boca até dos jurados. É dificílimo. Porque os sabores da nossa região são perfeitos. E a gente quando experimenta vários, você fica sempre com a lembrança do que você experimentou antes. Então é muito difícil. Entre um prato e outro é bom a gente tomar uma aguinha para poder não fazer injustiça. Mas é duro, viu? O evento acontece todos os anos no mercado municipal de Montes Claros. O objetivo é preservar a tradição do povo. A festa atraiu uma multidão. Todos interessados em descobrir os segredos dos cozinheiros e em provar as receitas. E o preferido dos jurados foi o xerequi. Canjiquinha, costelinha de porco e lógico, o pequi. Tirleide já conhece bem o sabor dessa vitória. Ela também foi campeã em 2013. Eu gosto de diversificar. Todos os anos eu crio uma coisa diferente. Trabalhei com muito amor. Pelo prato especial, Tirleide vai levar R$ 1.200 para casa. E para todos aqui no norte de Minas fica a certeza. Pratos sem pequi não tem o mesmo sabor. O objetivo principal é a gente interagir com a comunidade. Mostrar o que ela faz de melhor. Cada um tem sua criatividade, o seu sabor. Então isso é expressado através desse concurso.